Todos os caminhos levam ao estádio logo mais, um duelo que promete ser de arrebentar, vai ter espetáculo em campo. Dois times em busca da vitória, a gente tá com a audiência lá em cima. É tudo isso pra você na tela da EA Sports. E aí, quem leva a melhor? Você já já descobre. Opa, vamos nessa! Neste templo do futebol mundial, imagens ao vivo em Liverpool, no Enfio. Eu sou Gustavo Villani, ao meu lado tem o Caio Ribeiro. Emoções da Premier League ao vivo, vamos acompanhar os lances do futebol inglês. É Liverpool contra o Brighton. Villani, acho que tem tudo pra ser um bom jogo hoje, com os dois lados jogando em direção ao gol. Divide, tira a bola. Atenção, recebe na área. Vem tranquilo pra defesa. O Liverpool vem com esse time pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Luiz Dias entra. Olha só o gol! Pega o goleiro! Teve desvio, é escanteio, segue a pressão. Vem com o escanteio, bola cruzada na área. Joga a sério, tira dali. Galana, retorna a posse da bola. Dá pra soltar na bola, ele tem opção. Olha o cruzamento pra trás! Para na zaga! Livre, livre, quero ver! Perdeu! Que chance pra abrir o placar, Caio! Fazer um gol aqui no comecinho do jogo ia jogar toda a pressão pro outro lado. Villani não podia perder. Depois de ver o time perder a chance de passar à frente no marcador, é claro que o treinador tá decepcionado. Lallana, bateu! Aqui tem goleiro, bela defesa! Cobrou na área! Manda pra longe o escanteio! Já avança pro campo inimigo. Bola com o Gross! Chega a marcação, chute bloqueado! Vem descendo para o ataque, pode levar perigo. Terço final. Da ponta, corta pra dentro. Welbeck! Vai bem e faz a defesa! Luiz Dias. Perderam a posse da bola. O time visitante teve mais posse de bola nos últimos 15 minutos. Já dá até pra dizer que o empate no placar é injusto pelo volume de jogo. Festa na arquibancada, Caiova! Torcida feliz da vida com o placar, com o jogo, com a posse de bola, com as finalizações. Olha só o desempate! Para no goleiro, tem rebote! Tomou o bote, acaba ficando com o arremesso. Me toma! Sobra campo, dá pra avançar! Gol! Pra tirar o zero do placar, tá 1 a 0! O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E foi interessante a escolha na finalização. No mano a mano, muita gente chutaria colocado. Nada disso. Soltou a perna e guardou. O Liverpool sai com a bola. Agora atrás no placar, muda o jogo. Me toma! Vem o time no ataque. A chance! Bela defesa! A bola tinha endereço. Luiz Dias. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí, quero ver! E não deu em nada o contra-ataque. Perderam! Cai cedo. Me toma! Pega, não larga! Pra aliviar a defesa! Não pode se enrolar, tá sozinho, faz o simples! Gakpo! 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 Etapa inicial acabando. Derrota parcial em casa. Diferença mínima. Tem jogo ainda, Caioba. Tá só 1x0. Não tem nada decidido. Então, tem... Pode partir! Tem espaço! Pra fora! Tinha só o goleiro pela frente. Ele isolou! Não foi feliz na finalização. Acho que ficou nervoso. Botou força demais na bola. E acabou desperdiçando uma chance clara de gol. Sobe a placa. Vamos ter mais um minuto de jogo. Acabou! Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem mais. Foi um bom primeiro tempo. Eu, pelo menos, gostei dessa figura. E você, Caioba? Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Tá fazendo toda a diferença nessa vitória até aqui. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Thiago Alcântara! Pega o goleiro. Boa defesa! O time tá buscando uma chance pra fazer o gol. Os torcedores fazem barulho. E querem o empate nesse escanteio. Escanteio Alexander Arnold. Bate na área. Corta o passo e interrompe o ataque. Me toma. Pressiona e rouba. Continua no ataque. Porta fechada. Olha o perigo. E o lance terminou sem perigo. Chance de contra-ataque. Tô de olho. Desce no contra-ataque. Olha o empate. Defende. Defende bem. Recebe Salah. Bola cruzada no segundo pau. Erra o gol. Os Reds seguem atrás no placar, Caio. E era uma chance claríssima de gol. Pressão pra cima da defesa. Lallana. Boa progressão no ataque. Que chance. Desviou o salvador. Escanteio cobrado na área. Roubou. Bem a defesa. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Está marcado o arremesso. Sai da ponta. Corta pro meio. Quero ver. Que início. Que bom. Ela passou perto. O quarto árbitro sobe a placa. Tem mudança. Robertson perde a posse da bola. Gross. Bateu direto. Chega a marcação. Chute bloqueado. Substituição pra oxigenar o time. Cobra, atenção, na área. Cobra, atenção, na área. Defesa na cabeçada. O Caio. O Caio. Defesa salvadora. Defesa salvadora. Porque a impressão é que essa bola ia entrar. O Liverpool perde a bola. Passa interceptado. O time não está sentindo o peso de jogar fora de casa. E ficou bem mais com a bola nos últimos 15 minutos. Essa posse de bola. Bateu pro gol. Pega na marcação. O apito confirma escanteio. Atenção. Vem a alteração em campo. Lá vem o escanteio na área. Chega pra travar. Tem lance ainda. Atenção. Tem chance de contra-ataque. Que chance! Gol! 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 Que isso! Que voleio que ele acertou! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa estava desarrumada. E olha como ele ajeita o corpo pra acertar essa bola. Espetacular! A comissão técnica faz a festa e não é à toa. Com o empate, voltam de vez pro jogo. Um a um no placar. Jogo aberto. Chegamos à marca de 30 do segundo tempo. Boa interceptação. Pressão no ataque. Que chance! Pra desempatar! Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. Cobrou na área. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance pra defender. Era uma bola difícil. Incrível! Defendeu a finalização de muito perto, Caio! Posicionamento e tempo de reação espetaculares. Salvou o time da derrota no fim do jogo. Levanta pra área. Não quis saber. Isolou. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Atenção pra fazer e desempatar. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Banhou da bola. Mais uma vez. O gol aqui, ó. Na repetição. Cai cedo. Lallana. Mais cinco minutos de bola rolando. Tá tudo igual no placar. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Pode ser a bola do jogo. Gol! Quase estourando o relógio. No finalzinho. Pra passar a frente no placar. É aquela velha máxima do futebol, Vilani. O jogo só acaba quando termina. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E aí, a queima-roupa, não teve outra. Bola no fundo da rede. Gol de oportunismo. Gol de oportunismo. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Pega o goleiro. Segue o lance. Então tá. É isso. Chance desperdiçada. Tic-tac tá acabando. O olho no relógio é pra tentar o empate. Pega na zaga. Dez. Mota dez pra ele. Ligado. Cortou o passe. Vem direto. Não. Fim de jogo. Liverpool com puta três pontos. O time hoje mostrou garra. Lutou até o fim. E foi buscar a vitória nos últimos minutos. Tão de parabéns. Gostei. Gostei do jogo dele hoje, Caio. E a sua opinião, amigo? Sai de campo com moral, Vilani. Fez o gol que deu a vitória pro time no finalzinho. Vem direto pro time no finalzinho.